Então, Step Mania rodando no Windows XP Pra poder... ...enovar... Que frescura essa que tá acontecendo que lá na casa dele não roda E você vê que o... Tá de boas aqui, meu Porque lá na casa dele não roda Ah, sim Na hora de botar a execução, pede pra ele botar executar como administrador Porque alguns programas não rodam se você não botar executar como administrador Pior, né? No Bristol já aconteceu isso comigo Mas... Pode ser isso mesmo Beleza